Música Direto aqui da Bicho Mania, hoje nós vamos falar sobre gatinhos, é isso aí gente Normalmente nós falamos muito sobre cachorros, não é Giovanni? Eu estou aqui com o Giovanni, que é gerente da Bicho Mania, que sabe tudo Tudo, não é Giovanni? Giovanni, às vezes as pessoas acham que esses, como é que se chama isso aqui? Arranhadores Esses arranhadores, as caminhas, os brinquedos, para os felinos é um luxo, não é? É, os brinquedos e acessórios para os felinos tem uma extrema importância na parte de manter o instinto do felino Claro, ele está sempre estimulado a brincar e interagir Então são pets que muitas vezes tem o perfil de ficar solitário nas residências Então eles tem que ter um cenário que não traga para o maior ambiente possível da sua vida natural Claro Então a gente sempre procura oferecer esse tipo de benefício, né? Para manter o pet saudável em termos de comportamento também Sim, gente, olhem como eles ficam assim, ó, estimulados com a brincadeira Então isso aqui é para eles subirem, não é? Poderem fazer as escaladas deles Aquela caminha ali, que mais parece que a gente estava falando Aquela caminha tem um formato de arranhador nas bases e no centro ela tem como se fosse uma cama dormitório mesmo Sim Então facilita também para o gato interagir Assim como esse, ó, né? É, um dos de duas camas, que a gente se refere aqui Ele tem um postezinho, né? Contém o catnip, que é um atrativo Sim Esse próprio, essa própria estrutura estimula que o felino desgaste as unhas e marque o seu território, né? Com isso contribuindo que ele não... Não se vai dos móveis também, não é? Dos móveis, estofados, né? Claro Gente, olhem como ele brinca, como ele brinca com os arranhadores, olha aqui, ó Ele vai de um para o outro, isso estimula o animal, não é? E me diz uma coisa, Giovanni, eu quero falar sobre isso aqui que a gente ia separar Esse aqui é um comedouro multifuncional, ele é genômico, né? Então, é elaborado principalmente para os gatos O gato, ele tem uma particularidade que ele se incomoda se haver alguma parte de sujeira nos bigodes Então, ele fica numa altura adequada que quando o felino faça a ingestão do alimento Ele não gera sujeira Sim, não acumula sujeira Não acumula sujeira Então, ele fica num nível bem adequado para o felino fazer a alimentação Não, os gatinhos estão puxando a minha saia Aqui por trás eu só sinto eles puxando Me diz uma coisa, Giovanni Aqui na Bicho Mania vocês tem um setor especializado para os felinos Tem uma veterinária que curta só dos felinos, não é? Especializada em felinos E tudo aquilo que a gente precisa para manter a saúde deles Tudo Não é? Gente, uma notícia boa Esses três gatinhos que estão aqui estão para adoção São três menininhos, eles têm 80 dias, não é? E estão aqui esperando lá Eles são super sapecas São muito bonitinhos Tem esse, ó, amalhadinho E tem dois pretinhos Inclusive tem o que tem olho azul, né? Tem olho azul É isso aí, gente A Bicho Maria, então, além do seu cachorrinho Ela cuida do seu gatinho E ela fica aqui na Dom Pedro II Com a esquina com a Cristóvão Colombo 24 horas aberta para você